Eu tô com medo, eu tô assustada, eu tô resfriada, não, não é o coronavirus, mas eu precisava fazer um vídeo pra falar do rolê, porque eu tô com medo, tô assustada e eu não sei mais o que fazer, tipo, será que a gente vai ter que ficar, assim, numa situação pós-apocalíptica? E as únicas pessoas que vão sobreviver são as pessoas que estão no BBB. É, eu viajei demais, eu sei. Tá, o vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações importantes aí pra vocês, também coisas que eu queria saber sobre o rolê que tá acontecendo no mundo. Não, eu não tô com o coronavirus, né, Cardi B? Aquele vídeo. Ai, ninguém, absolutamente ninguém, o meu cérebro. Eu sei que você tá assim também, né, pois é. Ó, baixei uma vinheta, você confere a descrição do vídeo. Ah, e você? Hoje a gente vai falar umas coisas bem loucas, tipo, teoria da conspiração. Não esquece que se você quiser se manter informado, olha, encaixei uma publi maravilhosa aqui, coisa mais linda. Aqui na descrição do vídeo, o primeiro link tem pra você baixar o aplicativo 12 Minutos. Esse aplicativo tem uma variedade enorme de livros, você também pode ouvir os livros caso você não tenha tempo ou não consegue. Tipo, eu, se eu tô viajando, eu não consigo ler no celular. Então eu boto o fone de ouvido pra ficar ouvindo um livro. Baixa o aplicativo 12 Minutos, tá aqui na descrição do vídeo. E ele também resume. E você aí tem pressa pra saber alguma coisa, assim, tipo, pra juntar informações. Precisa saber algumas coisas, a minha louca é teoria da conspiração. Precisa baixar uns livros, assim, muito rápido. No aplicativo ele resume livros em textos ou áudios de 12 Minutos. E aí você pode dar uma, sabe, focar no que tem que focar, sabe, a sinopse da série. Tipo, assistir Supergirl, que você tem que passar uns episódios, porque tem uns episódios que não precisavam estar ali. Podia estar investindo nesse episódio nos efeitos especiais. Fica a dica aí. Eu vou chamar a vinheta. E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações, teorias da conspiração que eu mesma criei. E muita gente criou. Eu não vim aqui pra trazer verdades, porque, gente, vamos combinar. Pra você querer dizer que uma teoria da conspiração, uma teoria, assim, tipo, faça sentido, você tem que saber muito de muita coisa. E eu não sou inteligente pra isso. Mesmo se fosse, eu acho que pra criar uma tese concreto, trazer pra um monte de pessoas, assim, na internet, a gente tem que ter muita informação, muita bagagem por trás. Tem que ser uma pessoa que entenda a economia, que entenda todos os negócios, de tudo. Do mercado, parará, parará. E daí vai criar os pontos, vai criar os negócios. Ou também você pode ser a Cardi B. A Cardi B, ela já tá na frente nos tempos, sabe. Ela é uma pessoa um pouco mais evoluída, ela já tá sacando qual é que é. Mas caso você não seja a Cardi B ou uma pessoa que estuda há anos todo esse rolê, não tem como confirmar nada, meu amor. Não tem como confirmar nada, tá. Não tem como trazer aqui pra vocês os negócios desses. Não tem como. Então já se inscreve nesse canal. Se você está cagado como eu, eu tô. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. E antes que eu me esqueça, não esquece de conferir a galagem online, tá. Lembra que o link tava com problema? Agora não tá mais, o link tá show de bola. A gente tá lançando umas camisetas de I'm not okay with this. Sabe aquela série da Netflix que eu falei? Maravilhosa. É, tá aqui na descrição do vídeo. Ok! Eu tô assustada. Na verdade não é que o coronavírus ele mata, assim, tipo, mata, sabe. Tipo, muita gente. Não é o caso. É que ele se espalha muito rápido, tá. É uma gripe que atinge as pessoas. O principal problema que traz é o negócio da função respiratória. Que isso já aconteceu. O coronavírus não é, tipo, de agora, entendeu. Esse coronavírus que tá agora, ele é um upgrade, entendeu. Uma atualização. Deus foi lá e clicou em atualizar o avaixa antivírus do computador. E aí o vírus ficou um pouco mais violento, sabe. Mas ele já existiu há muito tempo. Não é de hoje que tem um surto, assim. Eu tô vendo pela primeira vez. Talvez isso tenha acontecido em outras épocas. Mas acho que hoje, com as redes sociais, a gente fica vendo tudo em primeira mão. As organizações têm tudo em primeira mão. Já agem com rapidez pra prevenir qualquer coisa. E daí a gente vê tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É óbvio que vai dar um impacto muito grande em tudo. Porque, tipo, gente, tem galera falando que lá pra cima os mercados estão vazios. A galera tá tocando comida dentro de casa. Eu vou ligar pra Cardi B. Vou pedir pra ela me levar pra andar de artista com ela. Eu tô desesperada aqui porque o Brasil... Isso tá mais de boa. Se você ver, por exemplo, esses vídeos aqui. Eu vou deixar rodando os vídeos aí na tela. Observe esses vídeos. Vendo esses vídeos, eu acho que, tipo... É o coronavírus que vai pegar o brasileiro. A gente vai ser um vírus pro corona. Porque não é possível que o brasileiro não sobreviva ao coronavírus se a gente faz piscina em época de enchente. Com mais lixo e mais lixo na rua. E tá todo mundo suave, entendeu? Então eu acho que aqui no Brasil é bem provável que o corona fique um pouco assustado. Talvez vamos tirar amostras do nosso sangue. Porque talvez nós temos os anticorpos que vai curar hoje. Não é possível que o brasileiro... A gente tem que ser imune nesse negócio. Pelos vídeos que vocês viram, a gente tem que ser imune nesse negócio. Mas não é a primeira vez que o coronavírus ataca. O coronavírus faz tempo que roda aí o mundo. Ele é persistente, cara. Ele é esperançoso. Ele não quer desistir, sabe? Ele quer continuar. Tem um surto de coronavírus. Foi conhecido como SARS em 2002. E também foi muito grave. Todos eles relacionados a doenças respiratórias. Que é o perigo, né? Então, tipo, imagina uma doença dessa atingindo uma pessoa mais de idade. Uma pessoa que tem outras doenças. Se uma pessoa fica com pneumonia. A pneumonia se agrava. Ela é idosa. Ela tem doenças. E ela vai morrer, entendeu? Então não é, tipo, uma coisa inédita. Mas é que esse vírus, ele sofreu mutações. E daí não se tem ainda a vacina. Não se sabe ainda o tratamento. E o perigo principal é que a transmissão é muito rápida. É muito fácil transmitir ele. Outro surto também de coronavírus que teve foi MERS. Que foi a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012. Mais um surto aí. Os principais sintomas também. Vocês podem ver muitas pessoas aí. Os brasileiros de Ferreiro, Pugliese. Que pegaram a doença. Eles falam sobre você sentir uma certa falta de ar. É uma das coisas que afeta. E que acaba sendo muito preocupante. Quando afeta alguém que tá realmente muito debilitado. E aí a preocupação mundial é essa. Que se transmite muito rápido. É muito rápida a transmissão. Um dia ele tava lá em Wuhan, China. Como diz o Cardi B. E ele tava por tudo que é canto. E eu acho que assim, a gente tá julgando o vírus demais. Porque se você fosse um vírus. Se você fosse um vírus. Não precisava pagar imposto. Não precisava pagar nada pra sair viajando e conhecendo o mundo. Eu também ia querer dar uns rolezão, entendeu? Eu também ia querer passar pelo mundo. De repente, eu tô lá, me evoluir lá. E aí eu tô conseguindo transmitir um negócio rápido. Eu vou querer dar um rolê. Acho que a gente tá julgando ele. Sendo que é uma coisa que a gente faria. Se a gente fosse um vírus. A gente ia querer estar dando um rolê pelo mundo. China, eu ia sair da China. Eu ia pro Japão. Coreia do Sul. Direto pra Coreia do Sul. Pra conhecer a galera do K-pop. Então acho que aí existe um julgamento muito grande. Acho que é a hipocrisia da nossa parte julgar esse vírus. Só porque aí se transmite rápido. E que dá um rolê pelo mundo. Gente, eu tô rindo de nervoso. Porque se a gente não vai rir da situação. O que a gente não vai fazer? Eu vivo em quarentena faz um bom tempo, sabe? Eu meio que sou bem isolada do mundo. Quanto a isso, não vejo grandes problemas. O problema é que o fato de eu estar isolada. Eu tenho que comer. A gente tem que fazer todo esse negócio. Então eu tenho que sair pra pegar comida. E aí quando acaba a comida, o que a gente vai fazer? Aí é um problema. Aí não tem como ligar para iFood, Rappi, Uber Eats. Pra não fazer publicidade aqui. Só pra dizer que vai fazer o que? Eu não sei. Eu fui pesquisar onde começou essa merda. Essa merda começou num mercado que eu não sei. O que que acontece com o ser humano? Eu não tô aqui pra julgar hábitos alimentares. Eu não sou vegetariana ainda. Mas eu não sou uma pessoa que tô aqui pra julgar hábitos alimentares, nem cultura, nem nada. Entendeu? Eu não tô aqui pra falar isso. Mas é que é assustador o que é esse mercado que é onde suspeita-se que começou o negócio. Porque o coronavírus, ele fica dentro dos animais. Dos animaisinhos. E não manifesta doenças. Tem sintomas dos animais. Só que o ser humano sim. E aí acontece que tem a suspeita de que nesse mercado enorme de Wuhan, China, é onde teria surgido por causa de uma certa diversidade de animais que tinha lá. Porque, gente, tipo assim, não tá certo a gente querer comer bicho. Quer dizer, a gente é um animal que come carne. Tudo bem. Não é certa a maneira que a gente consome carne. Se fosse diferente. Se a gente fosse que nem, tipo, o Simba. O Simba e o Mufasa lá na Disney. A Disney ensinava como é que era. Ciclo da vida. Aí foi o Scar. O Scar é o humano hoje. O ser humano... Olha, aprende com a Ana. O ser humano hoje, ele é o Scar. O que que deu merda? Porque assim, o Mufasa, ele tinha consciência que você tinha que matar pra comer. Mas aí quando ele matava pra comer, ele tinha consciência que ele não podia sair matando, assim. Tipo, matando. Era ciclo da vida. Você não vai comer mais do que necessário. O que que o ser humano faz? O ser humano mata, 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 mata. Não sobra nada. E aí o que que aconteceu lá com o Scar? Chamou a hiena. Isso é muito injustiçado, sabe? A hiena é um bichinho muito fofo. Mas no filme elas são meio vilões, né? A moz e a hiena, elas comeram tudo que tinha pra comer naquele lugar. Não sobra nada. O reino de Mufasa estava destruído. E o que que o ser humano é? O ser humano é o Scar. A Disney está lá em 1990, sei lá quanto. E ninguém entende. É isso. A gente tá consumindo muita carne. A gente tá consumindo tudo de uma maneira muito exagerada. O que que acontece ali com a China? É meio assustador porque assim, o ser humano, ele é muito sujo. A gente é sujo, a gente polui. A gente dá sujeira no mundo, né? E a sujeira tá as doenças. Aí você pensa, o ser humano, sujeira, doença. Aí o ser humano vai lá e pega um monte de bicho. Tem todos os bichos possíveis naquele mercado. Eu vi em vídeos, aí eu não tenho certeza, mas eu vi em alguns vídeos. Outros vídeos eu não vi isso com certeza. Então, pelo que eu vi, esse mercado era meio que ilegal. Então, vocês imaginam a quantidade de bicho que tinha lá dentro, ilegalmente. Bichos selvagens. É óbvio que vai dar merda. Gente, sério. Tinha cobra. Tinha lagarto. Tinha o Demogorgon de Stranger Things. Tinha dinossauro. Tinha até o Indominus Rex do último Jurassic World lá pra vender. Tinha tudo que vocês imaginarem. Tinha naquele mercado. Eu vou até deixar umas imagens pra vocês, mas é inacreditável. E eles vendiam vivo. É sério. O tiranossauro Rex tava lá vivo. Eles iam lá, cortavam um pedacinho. E botando as cobras dentro da sacola. A cobra é viva, mano, dentro da sacola. Ai, tá que massa. Ai, janta hoje vai ser a Paula, né? Qual é que é? Cobra mata. Cobra tem veneno. Cara, o pessoal vai comer o veneno. Pega e compra o SBP. Bota o SBP de cara na boca. Isso aqui ficou muito estranho. Uma bota SBP na cara, gente. Qual é que é, velho? Qual é que é? Desculpa, posso estar sendo super ignorante. Porque eu realmente não conheço os hábitos alimentares da China. Mas eu acho muito bizarro ter um mercado que aparentemente é ilegal vendendo animais vivos pras pessoas matarem em casa e comerem. Sem nenhum tipo de fiscalização. Sem nenhuma limpeza. Então era muito sujo lá. Muito sujo mesmo. É óbvio que é da merda. Porém, porém, eu fico pensando assim. Faz tempo que tá aquilo lá, né? Nunca deu merda. Faz um tempo que tá aquilo lá. Nunca deu merda. Daí, de repente, dá merda justamente no ano novo. O ano novo chinês traz bastante turista. A China tem muita galera. Aí você precisa diminuir a galera. Vamos diminuir principalmente quem tá trazendo custo pro Estado. Os idosos. E aí a minha cabeça começou. E daí começou a vir as teorias da conspiração. E aí o entendeu começou a acontecer. E daí eu comecei a publicar pra vocês no Twitter. E aí a galera começou a ficar louca querendo trazer. Ô, é sério. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu não posso trazer certeza nenhuma pra vocês, né, gente? Eu já pesquisei no Google. Nossa, eu trouxe muito poder de tese científica falando isso pras pessoas, né? Eu pesquisei no Google. Mas é verdade. Eu tentei pesquisar algumas matérias sobre as possíveis teorias da conspiração. E vários, vários governos já confirmaram que é pra descartar isso. Porque não se tem certeza de nada. De que teria sido criado em laboratório. E que é pras pessoas ficarem em cima do que é científico. Do que é fato. E do que tá acontecendo. Que é mutação dos vírus que realmente acontecem. Eu vou falar pra vocês uma coisa que eu tenho muito mais medo do que o coronavírus. Que daí nesse rolê de pesquisar eu descobri. As superbactérias. Mano do céu. Você já ouviu falar desse rolê? Tá. Eu vou resumir mais ou menos. Pode ser que eu falo uma única coisa errada. Mas é mais ou menos isso. A gente tem os frigoríficos, né? É tudo... Cara, a maneira que a gente consome carne é muito errada, tá? Muito errada. É óbvio que o nosso planeta um dia ele vai tipo... Não dá mais. Os animais esses frigoríficos ficam no ente. Aí eles começam a dar antibióticos. E as bactérias começam a evoluir, né? A gente faz vacina contra uma gripe. Aí ela evolui. Aí tem que fazer outra vacina mais forte. E vai indo. E vai indo. E vai indo. Começa a acontecer um negócio de mutação. Aí o que que tá acontecendo? As tais das superbactérias. Eu vi gente falando que tipo assim... Elas vão ser tão perigosas a ponto de tipo... Sei lá. Você vai bater o dedinho do pé na quina. E vai sair aquele corinho assim, sabe? E você vai morrer por causa disso. Porque vai uma superbactéria ali e você vai morrer. Quando a gente morre por infecção hospitalar... Imagina uma superbactéria. Super bactéria. Tu tá por trás de alguma dessas coisas. Porque assim, ó. De acordo com o filme, era só tu estalar os dedos e duplicar as coisas do universo. Não precisava matar a metade. Era só duplicar. A gente deveria fazer isso também, né? Só que a gente não tem joias do infinito. Então sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar da... Do planeta Terra, meu. Até o Thanos, que é o maior vilão do universo cinematográfico da Marvel, tinha consciência da sua parada. É verdade. Mas tu continua feio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Não esquece de conferir a descrição do vídeo. E claro, tomamos cuidados. É só seguir. Tá todo mundo compartilhando. É bom a gente ter informação. Tomamos cuidados. Se você tá tendo alguns sintomas e você é jovem. Vê se você tá mesmo tendo sintomas. Não vamos simplesmente todo mundo correndo pro hospital e explodir o nosso sistema de saúde. Porque a gente sabe que o nosso país não tem capacidade pra isso. Ele não consegue construir hospitais em 10 dias. Outra coisa que eu acho muito suspeito, tipo... Construir o hospital em 10 dias, assim... E conseguir controlar a doença. E, tipo... Ser preparado pra fazer um negócio desse. Ai, não! Ó, outro vídeo pra teorias da conspiração, tá? Então, ó... Deixa aqui nos comentários se você quer saber sobre teorias da conspiração. O que você acha. Eu posso até trazer alguns comentários de vocês. Se vocês me trouxerem alguma coisa bonitinha pra falar, eu posso trazer num vídeo falando sobre teorias da conspiração. Mas agora é importante a gente ter os cuidados. Se manter atualizado. Lendo as notícias diárias. Tendo descobrir qual a melhor maneira de cuidar caso você esteja tendo sintomas, tá? E é isso aí. Agora vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que esse seja o último vídeo do canal. Porque talvez o mundo vai acabar. What's up, bitch? Ah, yeah. Coronavirus. 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 Tchau. Tchau.